E aí galera, eu vou de volta aí, quem não acreditou, nós voltamos, desse tempo aqui, é um tempo horrível, 15 dias já desse tempo assim, uns 13 dias, 12 dias, tempo fechado, chuva, aquele pinguim, um frio da porra, a galera da praia, pô, tá desolada aqui, muitos voltaram ontem e hoje, mas a galera já volta como? Com aquele pansepezinho, tá ligado? Aquele dia de treino, eu vim de férias, mas eu tô desde o dia 8 sem treinar, hoje é dia 18, 19, né? Então vai fazer 12, 13 dias de chuva mesmo e frio, aquele frio mesmo intenso, que não dá nem pra sair de casa, tá ligado? E pra ajudar, a câmera quebrou, mano, aí não tem o que fazer, eu tive o celular mesmo, arriscando tudo, arrisquei, mano. A câmera foi 120, ela durou um mês, dois meses só, já quebrou, aí eu mandei pra Amazon, né? Aí eles pediram pra enviar, tudo, falei, ah, não, eu quero o reembolso, quero o reembolso. Pô, o bagulho veio quebrado, não tem como garantir, aí ele falou, não, o código desse CDC são 90 dias, eu falei, pô, já reclamei, mano, já reclamei em menos de um mês eu reclamei, mano. Só que eles mandaram um código de postagem, ele durou exatamente uns 10 dias, aí ele expirou, velho, quando eu fui no correio, expirou. Aí eu falei, não, tem que mandar. Aí eu falei, ok. Aí eu fui perguntar pra mulher do correio, 32,50, porra, a câmera foi sem mão, caralho. Só mais pedir uma câmera nova, se for o caso, né? Aí eu só tô pedindo, só tô vendo esse reembolso, né? Vou ver se cai o PIS, né? No salário, o PIS, o PASEP, o PIS, né? Se cai o PIS, aí se cai o PIS eu vou lançar uma outra já, baratinha sem mango, porra, é 120 mango essa câmera, só que ela não dura muito. Dessa vez eu vou tentar enrolar ela num... em algum tipo de proteção, né? De borracha, né? Provavelmente uma fita isolante mesmo, sei lá, pra ela não quebrar, porque ela quebrou, o visor dela quebrou. Fazer um treino aí, galera, se vocês quiserem curtir aí, deixar o like, compartilhar. Tô fazendo live no TikTok, né? Os caras sabem que eu sou gamer, né? E sou... sou gamer, né? De Counter-Striker e... Counter-Striker, né? Jogo Street Fighter também. Eu tô afim de pegar o Infinity War, né? Que é o do Thanos, do Hulk, que é vários caras da UCM, né? Da Marvel, né? Mas ainda é cento e pouco. E também não carrega na Steam, né? Ele é muito... ele é muito pesado no meu computador. Então, galera, pra eu comprar um computador novo aí, ó. Deixa o like aí, compartilha. Comprar um PC Gamer aí. Ó, um notebook Gamer também. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 11 dias sem treinar 11 dias, tô meio cansado Mãe, cadê o pai? Pra Minas Treinei quase todos os dias em Minas Mas eu voltei aqui Fiquei 11 dias sem treinar Não adiantou nada Voltei bem de Minas Vim pra caralho Mãe, cadê o pai? Mãe, cadê o pai? Mãe, cadê o pai? Voltei, mano Temos juntos aí Vim pra caralho Vim pra caralho Vim pra caralho